Fala galera do YouTube Crafts Do eu trazendo mais um video E estamos aqui Com o BRQs Fala galera BRQs aqui Já comecei a jogar Meu link tá de Brenop Caraca Não se esquece Sul América Sul América Experimental Burger Face Vamos de time Sul América time Cara eu não tô conseguindo Trocar de Coisa É só apertar na engrenagem Apertar na engrenagem Eu já iniciei a página Pera aí Meu nome é Breno Eu tô na partida de time E tô na Sul América É eu tô nesse daqui mesmo Tu tá em qual time? Tá de concorso Azul Eu também Hum galera Já dá pra saber Que vai rolar uma treta Entre mim e o BRQs Tem um cara aqui Que é do meu time Se chama Come Come Vou comer o cara Tem um cara que se chama Troll E outro que se chama Costa Rica E eu acabei de ver um que se chama Xablau 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 sou eu Você é o Xablau? Não Qual é o teu nome cara? Ué ué É sério Ué ué uh Ah é o Rezende Você viu o Rezende? É então você tava perto de mim Sai cara Pô os cara do meu time Eles ficam me espremendo mesmo sendo do meu time ai caraca eu ia comer a gangue do pão 8 tu me viu? não eu ia comer a gangue do pão 8 você vai me lascar jamelão jamelão o time verde só gosta de me lascar o time verde fica me lascando você vai rir 1,2,3 vou comer o angelo o rafael grande o nome dele tá grande a nadina fantasti tá bom galera bora comer comer Vamos comer mais bactérias para ficarmos grandes, galera. Vamos comer mais bactérias. O bicho solto vai me comer. O bicho solto? Não me come, não me come, não me come. Tu viu o bicho solto? Não, 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 não. Não, 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 não. Tá de que o time? Não, 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 todo mundo vermelho. Ah, caraca, eu... Caraca, que? Que isso? Eu quero ver esse quilo. Eu vou comer o resendível. Ah, caraca, sai da frente. Sagitário, sai da frente. Ah, eu vou comer o resendível. Não, o resendível vai me comer agora. Se projeta, se projeta. O ajuda time, ele... Não vai ser comido. Ai, o ajuda time vai me comer. O ajuda time quase me comeu, cara. Ai, caraca, eu vou comer aquele carinha. Ah, não. Ah, eu vou te comer. Não, não, não come minha bolinha. Não comi minha bolinha, não. O errou me comeu. Droga, cara. Nossa, eu não me dei. Nossa, eu não me dei. Me comeu. Seu chato. Da próxima eu te como, hein. Da próxima... Da próxima eu te como, hein, cara. Olha. O Venom... Eu não sei o que tá escrito. O Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacay. Vai me comer. Vai me comer. O... Oi, Bruno. Tudo bom com você? Seu chato, hein. Tudo bom com você, cara? Tudo bom com você? Sai, Edu. Resendível. Eu vou comer o Resendível. Come o Resendível. O Baidu me comeu. Cara, eu vou te comer. Eu vou te comer. Eu vou te comer. Ali, ó. A, Gangue do Pão. A, Gangue do Pão 8? Não, não. Caraca, o cara tá muito forte. Não, não. Meus carinhas agora estão pequenininhos. Que merda. A mão vai me comer. O mão vai me comer. O mão vai me comer. O mão vai me comer. Agora eu vou comer o mão. Só que não tem como que... Nós estamos do mesmo tamanho. Falou, parça. Do mesmo tamanho. O cara tá com 355 pontos. E eu tô pequenininho. Eu tô com 59. Não, tu tinha que ver. Eu tava grande. Mamãe, eu tava grande. Olha ali o Pekazu. Tô com 10 pontos, parça. Eu tô com 11 pontos, parça. O nazi vai me comer. O nazi. O navida. O navida. Caraca, o resendível tá gigante. A navina vai não tá sim. O resendível quase me comeu. Não, não. É do. É do. É do. O V não vai. Que traço S2 me comeu. Quase que o erro me comeu de novo. Olha aqui, o level sun. Já vi um cara aqui no mapa que se chama level sun. Calma, abriu o Tubecatcher. Dá pra gravar mais vídeo. O que? Acho que o vídeo vai terminando por aqui. Talvez. Ai, o bicho solto vai me comer. Bom, galera, o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem nas suas redes sociais. Deem like no vídeo. E se inscrevam no canal. Tchau. Valeu. Valeu. Fomos. Tchau.